Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor! Eu sou Vanessa Santos e vamos começar a nossa semana profetizando em nome de Jesus, por todas as bênçãos que necessitamos e desejamos receber do Nosso Senhor. Deus é bondoso e as Suas misericórdias são renovadas todas as manhãs em nossas vidas e por isso nós estamos aqui, para agradecer por tudo que tem nos dado até hoje e por todas as maravilhas que ainda virão. Juntos, pela fé, nós somos muito mais fortes e as nossas vozes chegam com toda força aos ouvidos do Pai. Então, já deixe os seus pedidos aqui nos comentários e vamos profetizar para que todos eles se realizem. Repita com fé e entregue nas mãos de Deus. Senhor, ouça a minha oração e faz o Teu milagre em minha vida, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, em Tua presença, para Te honrar e Te glorificar, por nos ter sustentado até aqui. Clamamos a Ti, Senhor, para que tenha misericórdia de nós e que derrame o Teu poder em nossas vidas, pois somos fracos, meu Deus, e a Tua força é que nos faz vencer. Que o Senhor venha agora responder a todos os pedidos de oração que foram colocados aqui neste canal e que abençoe cada pessoa que está orando comigo. Entra na Tua casa, meu Pai, e trabalha com o Teu Espírito Santo em cada coração abatido e angustiado. Toca com o Teu poder e vai limpando tudo aquilo que não pertence a Ti. Leva embora, Senhor, todo o ódio guardado e cura toda a ferida que ainda não cicatrizou, para impedir que se formem brechas para o maligno entrar. Purifica, meu Deus, com a Tua luz e afasta toda a escuridão que se instalou no Seu peito, de lembranças ruins, de pessoas que Te fizeram muito mal e que deixaram marcas profundas que nunca foram tratadas. Consola este coração infeliz, meu Deus. Leva toda a tristeza e desilusão para fora e preenche esse espaço com o Teu amor e o Teu perdão. Fortalece os Teus sonhos, meu Pai. Traga uma nova alegria de viver. Joga fora todo o medo e ansiedade da alma e reaviva as Suas esperanças. Liberamos neste momento, Pai querido, palavras proféticas para que, segundo a Tua vontade, elas possam se realizar nas nossas vidas. Profetizamos em nome de Jesus para que haja fartura em nossa casa. Profetizamos, meu Pai, a prosperidade e abundância em nossa vida. Profetizamos portas abertas para novas oportunidades e caminhos livres e desimpedidos para que grandes conquistas se realizem. E profetizamos em nome de Jesus para que a Tua sabedoria nos mostre as melhores escolhas. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos realizar todos os propósitos que reservou para nós. Mostra-nos, Senhor, quais são os Teus planos para as nossas vidas. Ensina-nos a seguir o caminho que traçou para nós, pois não queremos andar contra a Tua vontade. Fortalece-nos, meu Deus, para seguirmos em frente e não desistirmos jamais. Ajuda-nos, Pai querido, nos momentos difíceis e nas horas de tentação. Abastece a nossa mesa, multiplica os nossos frutos, prospera a nossa colheita. e enche com a Tua provisão a nossa casa. Estrutura os nossos planos, meu Pai. Refaz todos os nossos projetos. Traga o sucesso profissional e financeiro, a ajuda para sustentar o nosso lar. Abre todas as portas de um emprego e concede a renda. Aumenta os nossos rendimentos, prospera os nossos negócios e nos abençoa e nos abençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A palavra de Deus para hoje está em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, e diz assim, Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos que complete a Tua boa obra em nós, para que possamos realizar o Teu reino aqui na Terra. Somos Teus filhos, meu Deus, herdeiros de todas as Tuas promessas, feitos à Tua imagem e semelhança, e queremos ser instrumentos da Tua vontade. molda-nos conforme o Teu querer, meu Pai, e nos transforma para realizarmos os planos que preparou para nós. Abençoa as nossas vidas, Senhor, e nos ensina a seguir os Teus passos. Protege-nos de toda a obra do mal e nos fortalece diante das tribulações. Aumenta a nossa fé no Teu poder, tira toda a angústia da nossa alma. Faça-nos ignorar o medo e avançar sem duvidar das Tuas mãos para nos apoiar. Tire os espinhos do nosso caminho, desata os nós que nos aprisionam. Quebra com todas as correntes que nos prendem, solta as amarras, fecha os nossos ouvidos para toda murmuração e intriga e fecha os nossos olhos para toda mentira e falsidade. Queima com todo o trabalho de bruxaria e de feitiçaria. Tira setas de inveja, afastos, assaltos, acidentes e laços de morte e extermina com toda a maldição da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, aperfeiçoa a tua boa obra em nós. Moldo nosso interior, Senhor, para que possamos ficar mais semelhantes a ti e nos preenche com o teu poder. Que nesta semana a tua mão nos proteja e nos guie para todos os teus caminhos. Autoriza nossa vitória, meu Pai, e nos coloca no teu mais alto monte para a tua honra e tua glória. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. fique com Deus. Amém.